Ainda dá tempo de se inscrever no curso de qualificação para atendimento ao turista durante os Jogos Olímpicos e Paralímpicos. Quase 8 mil pessoas já estão sendo treinadas no Rio de Janeiro e também nas cinco cidades que vão receber a competição. Belo Horizonte, Salvador, Brasília, Manaus e São Paulo. Para participar da capacitação oferecida pelo Ministério do Turismo, o interessado deve ser maior de 18 anos, ter cursado até o sexto ano do ensino fundamental e trabalhar obrigatoriamente no setor turístico. O curso é gratuito e as inscrições são pela internet, no endereço braçosabertosturismo.gov.br. Atenção, braçosabertos.turismo.gov.br, braços sem o cedilha. Você vê ele aí, Bracos.